Fala galera, estéreo aqui, mano se liga, hoje começa a nossa jornada no Need for Speed rapaziada Então, primeiro de tudo eu preciso da ajuda de vocês, dizendo o que vocês querem ver do Need for Speed O que vocês acham maneiro o estéreo trazer, tunando carro, a configuração que o estéreo usa Tunando visualmente, trazer youtubers, fazer desafios O que vocês quiserem, o que vocês acharem maneiro, o estéreo vai tentar produzir em grande escala pra vocês, rapaziada Então, é só deixar aí nos comentários as ideias, o que vocês acham maneiro e a gente vai tentar fazer Eu já tô também com algumas ideias na mente e o bagulho vai ser insano Então hoje inicia Need for Speed aqui no canal do estéreo Demorou? Já deixa seu like, já fortalece aí, porque o bagulho vai ser insano, malandro E aí, baladinha Ó a morena, ó a morena Meu Deus do céu, aqui é meu lugar, meu Deus do céu Aí, ó o carro que o estéreo pegou, rapaziada Vamos começar a série com o civicão, filhão Essa piranha que vos fala, ela é a nossa mecânica Ela é a nossa mecânica, rapaziada Fala aí, a regra Dá dinheiro, você faz o trabalho, né Essa porra! Qual foi? Filho, eu vou colocar e você... Ah, filhão Senta no meu colo aqui que você vai ver o que eu vou pôr no mapa Show galera, então essa aqui é a intro do jogo, já deu pra perceber Ela tá explicando sobre a garagem, tá, eu já pulei a seleção de carro E ela tá explicando pra gente, é... o que eu posso fazer na garagem, tal Que é tunar o carro, tunar o carro visual, posso fazer o que eu quiser aqui dentro E tem mais 5 ou 6 espaços pra carros novos que eu for adquirindo durante a campanha Toca aí, piranha, é nóis Galera, é o seguinte, vamos fazer uma corridinha então Aí, ih, caramba, o civicão Ah, moleque Vambora, fui! Galera, é o seguinte, ó, cavalo de corrida Complete o circuito com o Spike Mano, o Spike é o cara que come essa mina A nossa mecânica E a gente vai correr contra ele, hein Eu vou correr uma só E depois eu vou ler os comentários e tal E a gente vai fazer a série juntos Vambora Galera, jogabilidade do jogo totalmente, é... estranha pro estéreo Porque faz tempo que eu não corro em Need for Speed Então, a gente vai aprender tudo, tudo, tudo do começo Com o Drift, filhão A gente vai aprender tudo junto O que que tá acontecendo? No Xbox ainda ele não aceita, eu nem sei se vai aceitar Na beta já não aceitou e agora no jogo completo também não tá aceitando O volante do estéreo Então assim, não se preocupem O estéreo já comprou uma PC E se Deus quiser, vai dar certo, tá? Se Deus quiser, vai dar certo A gente vai fazer a nossa campanha É... as nossas corridas Os nossos eventos, nossos desafios Tudo de volante, tá? Então não se preocupem Isso aqui é só uma intro pra gente curtir Demorou aí pra vocês deixarem a opinião de vocês aí Lembrando que a série começa depois desse vídeo Primeiro capítulo, tudo certinho E... com a opinião de vocês Com vocês fazendo Que nem eu fiz A de Need for Speed Underground 2 Demorou? Então vambora Aí Vai bem, na realidade não tem como pegar, né filhão Deixa eu pegar Deixa eu pôr o nitro aqui Eu tenho que ver também pra... Opa Essa câmera é diferente também Eu vou tentar fazer a série Nessa câmera também É... eu ainda não achei Aonde coloca Onde troca os controles Colocar manual e tal Então tá no automático Eu não consigo mexer ainda em nada Mas aí conforme eu for desbloqueando Eu vou vendo essa parada Aí Ó o driftão Agora eu acertei, moleque Vambora Acertei porra nenhuma O cara tem nitro Caramba Vambora Jogabilidade 9 é isso aí, rapaziada Espero que vocês curtam Quem comprar pra PC ou pra Xbox Já adiciona o estéreo Tá ligado? A gente vai correr junto Mano, vai ser... o bagulho vai ser louco Essa série aqui Vai ser a melhor série de Need Que vocês já assistiram E já participaram Pra quem o bagulho... Não, mas é só assistir Vai ser participar Vambora Aí Aí Manja ou não manja, filhão? Vai lá, Spike Deixa eu pegar esse vaca aí, Spike Valeu, otário Opa O carro tá meio durão A jogabilidade é meio dura Opa Vem que vem Aí Galera Primeira corridinha Só pra finalizar Tamo junto Então a partir de amanhã Need for Speed Já vai fazer parte da grade de canais Tamo junto mesmo Vamos fazer o bagulho acontecer Demorou? É nóis Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Valeu Falou